Vamos analisar o resultado do PIB do primeiro trimestre de 2014. Inicialmente o IBGE revisou o PIB do ano passado, que havia sido 2,3, revisado agora para 2,5. Então ficamos com o PIB melhor para 2013, entre o quinto ou sexto maior PIB do G20, um bom resultado, e as principais razões para essa alteração foi principalmente a indústria, que foi revisada para 1,7, de 1,3 para 1,7, e particularmente a indústria de transformação, que tinha sido 1,9, foi revisada para 2,7. Houve também uma redução da formação bruta de capital, portanto, um investimento de 6,3 para 5,2. Mesmo com essa redução, ainda o nosso investimento ficou bastante forte em 2013, tendo crescido mais do que a maioria dos países. Se não me engano, o Brasil foi o segundo país que mais cresceu investimento no ano passado. Então vamos agora ao primeiro trimestre deste ano. Vocês já sabem os números, então o crescimento do PIB foi de 0,2, sendo que a agropecuária contribuiu com o crescimento de 3,6, foi um crescimento bom, porém poderia ter sido maior, não fosse a seca que, no início deste ano, prejudicou algumas culturas, principalmente a cultura de milho. A indústria teve um crescimento negativo de 0,8% nesse primeiro trimestre, e os serviços teve um crescimento moderado de 0,4%. Em relação ao primeiro trimestre do ano passado, o PIB cresceu 1,9. Em relação aos quatro trimestres, o crescimento foi, se não me engano, 2,5%. 2,5%. O primeiro trimestre foi influenciado por alguns fatores negativos. Por exemplo, a recuperação da economia internacional está demorando mais do que esperado, e a economia que tem apresentado o maior dinamismo, que é os Estados Unidos, teve um crescimento negativo nesse primeiro trimestre de 1%, anualizado. 0,25%, anualizado 1%. Então, teve queda de investimento nos Estados Unidos, a demanda não cresceu, e, portanto, isso nos prejudica no sentido de que os Estados Unidos importaram menos produtos do mundo nesse primeiro trimestre. Mesmo a Europa, a Europa teve um crescimento pequeno, abaixo das estimativas, das projeções que estavam previstas. Então, digamos que o cenário internacional não foi favorável nesse primeiro trimestre. dizem que os analistas que nos Estados Unidos o frio acabou atrapalhando o crescimento americano e que, neste segundo trimestre, nós teremos um desempenho melhor da economia americana. Então, um desempenho melhor da economia americana, também poderá haver um desempenho um pouco melhor dos europeus, então nós poderemos ter um segundo trimestre melhor do que o primeiro trimestre em termos de cenário internacional. Além disto, nós tivemos, até janeiro e uma parte de fevereiro, uma volatilidade cambial que causou incertezas no mercado neste primeiro trimestre. Vocês estão lembrados que o FED começou a reduzir os estímulos monetários em dezembro do ano passado. Então, foi entre dezembro e janeiro deste ano, nós tivemos volatilidade que atrapalhou os emergentes como um todo. Tivemos desvalorização cambial, a bolsa também caiu e assim por diante. Então, tivemos uma perturbação localizada principalmente em janeiro e meados de fevereiro. Ao longo do trimestre, isto melhorou, mas atrapalhou principalmente o desempenho de janeiro e fevereiro. Além disto, nós tivemos também, neste primeiro trimestre, um aumento da inflação. A inflação subiu um pouco. Começou bem em janeiro, menor do que a do ano passado, mas subiu em fevereiro e subiu em março. Particularmente em março, a inflação mais alta, e isto prejudica principalmente o consumo das famílias. Então, acredito que o consumo das famílias teve um desempenho fraco no primeiro trimestre, foi menos 0,1%, fundamentalmente por causa da inflação. Também foi fraco em função do crédito caro e escasso. Nós estamos com pouco crédito e o crédito está escasso. Então, embora a massa salarial tenha crescido, ou seja, o número de empregados está aumentando, os salários estão aumentando, portanto, a massa salarial cresceu no primeiro trimestre, porém, com crédito mais escasso. E com a inflação também de alimentos, ela diminuiu o consumo das famílias. Em compensação, para o segundo trimestre, alguns desses fatores negativos não estarão presentes. Então, do ponto de vista do cenário internacional, como eu já disse, há uma expectativa de que os Estados Unidos cresçam mais nesse segundo trimestre, talvez a recuperação da economia internacional apareça mais, porque até agora ela tem sido insuficiente. Nós estamos com a inflação caindo, então, no segundo trimestre, a inflação vai ser bem menor do que o primeiro trimestre, isso significa que devolve poder aquisitivo para as famílias, para os consumidores. Então, nós teremos... E a volatilidade internacional, ela diminuiu, existe uma calmaria no mercado de câmbio, as bolsas recuperaram nesse período, e o câmbio está estabilizado. Portanto, então, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista cambial, teremos um cenário melhor. O cenário de fluxo de capitais é positivo, nós temos recebido forte investimento externo direto e temos recebido fluxos de capitais. Então, não há problema do ponto de vista dos fluxos de capitais. Então, vamos ter, provavelmente, um segundo trimestre melhor do que o primeiro trimestre, que teve um crescimento moderado de 0,2%. No início do 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 início do